Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Meu, Seu, Nosso, Fofoca aí! Verdade! O programa de hoje, gente, olha, vai começar bem quente, viu? Porque estão rolando várias dispensas no mundo artístico. Além dessas dispensas, está rolando também contratação. E contratação, assim, inusitada. Gente, tentando se redimir. Hoje a gente ainda vai falar, ó, de famosa que teve nude vazado. Vai falar, claro, de A Fazenda, vai falar também de gente que, olha, cansou de fazer sexo. Não quer mais transar sexo, como disse a tia. E de brasileiros que estão concorrendo a prêmios internacionais. Então você não saia daí, fique com a gente, porque o programa promete. E tem bomba! Tem bomba também? Hoje tem bomba da tia! É, então tem bomba da tia. E como eu prometi, é da pessoa que eu falei ontem. Da Xuxa? Da Xuxa. Mas você já trouxe a sozinha da Xuxa outro dia? Me aguardem. Você de casa, chama a turma pra assistir, essa tá imperdível. Imperdível. Mas é da Xuxa ou da Maria da Graça? Deu, é da Xuxa. Não lembro da história do Pelé ontem. Então, ó, a gente já vai começar. Vamos pra essa câmera. A gente já vai começar porque a gente vai falar da saída da Raquel Cheirazay. Verdade, hein? Raquel Cheirazay foi dispensada do SBT ontem, depois de uma década. A saída dela não foi necessariamente surpresa. Porque a gente já sabia que o contrato não ia ser renovado, que tudo já indicava que a Márcia Dantas ia pegar o lugar dela, né? Ficar com o lugar dela ali. A USBT ia recorrer a uma solução caseira. Mas o que chama a atenção é que o contrato da Raquel Cheirazay ia até o final de outubro. Portanto, ela ainda teria um mês de trabalho pra cumprir. Até que ela foi avisada pelo SBT ontem de uma maneira esquisita, pra dizer o mínimo que não precisava mais votar lá. Mas melhor do que eu falar é você ouvir a própria Raquel falando. A gente vai mostrar um trechinho do vídeo que ela contou aí sobre a demissão dela. Vamos ver. Roda e avisa. Eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos, né? 10 anos de trabalho junto. Nosso contrato, então, deveria seguir até o dia 31 de outubro desse ano. Mas o SBT me comunicou através de um e-mail que a partir de hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, eu não mais precisaria voltar à emissora e, portanto, apresentar o SBT Brasil. Então, a empresa dá por cumprido. Vocês viram? Por e-mail. E-mail, verdade. Uma demissão por e-mail, é tipo alguém acabar o namoro por post-its, por mensagem de zap. Eu fico pensando assim, e se você não é aquele tipo de pessoa que acessa seu e-mail antes de sair de casa pra ir trabalhar? É, verdade. Eu sou essa pessoa. Na verdade, tudo bem que eu tô trabalhando de casa, mas assim, eu abro meu e-mail corporativo só na hora que eu começo, de fato, o meu trabalho. Ué. E aí, como é que você vai fazer? Ela teve a sorte, ainda por cima, de ler esse e-mail antes de sair de casa, porque imagina só, o papelão que seria ela chegar lá na SBT e falar assim, ah, não, dona Raquel, sua entrada tá bloqueada. Sai a justa. De ponto, dois casos. Me conta, tia. Dois casos que eu sei que é verdade, é verídico. Márcio Lucker foi pedido do formigueiro por e-mail, foi avisado por e-mail. E a querida Dani Calabresa foi avisada por e-mail também, na época da TVS, que ela fazia lá o... eu não me lembro o nome do humorístico que ela fazia. Era café com alguma coisa, não é? É, acho que máquina café, algo assim. Ela chegou lá, tava no corredor, encontrou a equipe assim, que gosta muito dela, falou, ô Dani, tá fazendo o que aqui? Ué, vim gravar. Ué, você não viu o seu e-mail? Acabou o programa, ela não viu o e-mail e foi lá gravar. Meu Deus do céu. Então é uma prática meio... Talvez recorrente, mas esquisito, né? Mas não é mais legal, né? Até porque a Raquel, primeiro, deu muita audiência pro SBT, deu muito lucro pro SBT. Então, por mais que a gente soubesse que ia acabar a relação, né? O contrato atual, pelo menos uma ligação, vai. Com certeza. Ou então chama na salinha e na sexta-feira diz, Raquel, então olha só, a gente combina que segunda não precisa vir. E tudo mais, né? Sim. A impressão que eu tenho quando esse tipo de situação ocorre, inclusive isso vale também pra relacionamentos, assim, de boy, de menina e tudo mais, quando você manda uma mensagem, significa que você não quer mais nem olhar na cara da pessoa, né? Porque, poxa, assim, a gente entende... Eu acho que é falta de respeito, né, Gaber? Eu acho que, assim, existem vários fatores aí envolvidos na saída da Raquel, mas sabe aquilo que a gente sempre ouve falar do SBT? Tratar com muita dignidade os seus funcionários, inclusive até no momento de desligamento e tudo mais. O SBT é uma empresa fantástica pra se trabalhar. Todo mundo que já trabalhou lá elogia pra caramba. mas eu não tô lembrado, assim, de uma situação como essa, do tipo, gata, nem vem aqui e manda um e-mail, assim, pra pessoa, sabe? Um telefonema, gente. Um telefonema resolve. Mas a gente ontem mesmo não falou aqui, acho que até você falou, Gaber, da turba lá da teledramaturgia, que recebeu o e-mail falando, olha, talvez a gente não se veja mais, então boa sorte pra todos. Também foi por e-mail, né? Exatamente, foi por e-mail. Ah, falou? Depois. Ela tava falando com a gente ao mesmo tempo, então. Tava lá. Pulequei uma entrevista, então, ontem com ela sobre essa saída e ela respondeu todas as perguntas, menos duas. Uma, se ela acha que ela vai ter liberdade pra opinar em outras emissoras e duas, ela não respondeu se ela falou com o Silvio Santos sobre a dispensa, sobre o fim do contrato dela. Ou seja, tem aí uma situação mal resolvida entre a Raquel Xerazade e o Silvio Santos. Verdade. Ela disse que sabia que o contrato ia acabar e que a corda ia arrebentar pro lado mais fraco, como ela disse. Ela ficou muito incomodada com a dispensa por e-mail, disse que ficou surpresa, porque ela acha que tinha, por obrigação, se despedir do público. Sim. Diz que um minutinho ali pra se despedir no final do telejornal não ia fazer diferença. Verdade. Então ela queria se despedir. Esse vídeo que a gente viu, inclusive, diz respeito a isso, mas não vai ficar muito tempo desempregada não, né? Porque o Gabi já publicou o novo rumo dela hoje. Exato, né, Fê? Inclusive, ela tá migrando, gente. Ela tá encontrando aí uma possibilidade onde ela vai ganhar muito bem, por sinal, e ela vai fazer parte também do time de colunistas lá do portal Metrópolis. E ela vai se juntar aí também ao Léo Dias, que foi uma outra grande contratação desse portal nesse ano de 2020. E agora, lá no portal Metrópolis, ela tá se sentindo, assim, como posso dizer, livre como há muito tempo ela não se sentia. Ah, que legal, né? E ali ela vai poder entrevistar quem ela bem entender, falar o que ela bem entender, e ela tá disposta a falar não somente com as pessoas que pensam igual a ela, ela tá, de fato, disposta a entrevistar pessoas que têm um pensamento diferente, seja na linha política, social, econômica, que seja. Ela tá disposta a ouvir pessoas que tenham informações boas para contar. Nossa, tá livre para voar. Livre para voar, então podemos dizer que em menos de 24 horas, a Xerazader já foi contratada. Foi, tia. Que legal, hein? E olha que coisa doida, né? Uma informação que até quando ontem eu peguei ali, eu falei, gente, é muito cabalístico. Sabe quando que ela começou a negociar com o portal Metrópolis? Quando? Dia 11 de setembro. Gente, dia 11 de setembro é uma data muito cabalística pra todo mundo. É forte, né? Porque, né, é a data da queda das torrigênias. Que curioso. Agora, se a Raka Xara Zayde saiu do SBT, a gente também tem uma outra perda pro jornalismo brasileiro. Boris Kazoi deixou a rede.